Os seis homens foram detidos na 44 enquanto jogavam dadinhos no chão para chamar a atenção de quem passava pela região. Aquele ali está com o dinheiro na mão ainda, tem uma nota ali de 10, outros de 2, o dadinho está lá no chão e o dinheiro lá. Entre os homens que foram levados para a central de flagrantes, dois deles disseram que só passavam pelo local e pararam para ver o movimento. Os outros quatro ficaram presos. Segundo a polícia, o golpe não é novo e o grupo só mudou a forma de agir, trocando as antigas bolinhas pelos dados. Eles se juntam ali entre quatro, cinco deles, que no final devem dividir o lucro, né? E aí eles mesmos começam a jogar entre si e começam a ganhar e começam a repassar o dinheiro entre eles. Isso no meio de uma certa multidão de pessoas ali, onde tem muito movimento. E aquilo atrai. Quando atrai a pessoa, às vezes, sem nem mesmo perceber, eles jogam, estimulado por eles. Eu ganhei, joga aí, joga aí e leva a pessoa a jogar o dinheiro ali. E quando joga, eles já são treinados e levam o dinheiro da pessoa. Os criminosos geralmente procuram agir nas ruas mais movimentadas aqui da região da 44. Quando encontram o local exato, eles começam então a fazer todo um teatro. Como andam em grupo, eles simulam que um deles está ganhando muito dinheiro. E isso não é à toa. É justamente aí que eles conseguem atrair as vítimas. Com os criminosos, a polícia militar encontrou os dados usados para dar o golpe e também o dinheiro que seria das vítimas. A polícia faz um alerta para que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe. Tudo aquilo que se mostra em facilidade, golpe do achadinho, se mostra um jeito fácil de ganhar dinheiro. Esse jogo ali que é rápido, se mostra um jeito. Ninguém, é uma coisa assim que é como se chovesse no molhado. Ninguém sai para a rua para bancar aquele famoso apresentador de quem quer dinheiro, para distribuir dinheiro e fazer caridade. A pessoa sai para tomar o seu dinheiro. Ninguém sai para o seu dinheiro.